É ele quem comanda o ritmo das suas emoções e os BPMs do seu coração Tudo bem? Quem é que gosta de marcante aí, bota o bracinho em cima Quem é que gosta daquela música que faz a gente lembrar as coisas boas Só as coisas boas né gente, porque as coisas ruins a gente deixa pra lá Aqui a gente vai pensar só em coisas boas Quem é da paz aí, bota o bracinho em cima Só quem é da paz, faz o X assim ó, faz o X, só quem é da paz Olha o X, olha aí André, chame, pô Vou morrer chamando teu nome, vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante, tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não tem tipo de meu bem Vamos viajando aqui ó Vamos viajando aqui ó E a galera da Band, RBA Um abraço pra todos vocês aqui no chão Valeu, registrando tudo Vamos viajando aqui ó Vamos viajando aqui ó Vamos viajando aqui ó A brisa do mar A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer O sol aquecer Entreguei a você Por você Sempre te amarei Quem tá feliz por algum motivo bota o bracinho direito pro céu Solquinho, 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 solquinho pra cima, solquinho Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Não pode parar E doido, e doido Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa, mas é tarde pra se reclamar Você jurou que ia lutar tão bem de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter que equilibrar Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares Sedutores Sedutores Mas aí chegou aquela que mudou a vida do cara Mas veio você Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Me diz amor Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever na rua Vou escrever na rua Se eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se tudo está você Toma, 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 toma Joga o dedinho pro céu São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Eu quero mais um Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Toma, 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 toma Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encanei Com um certo ou alguém Mas eu ainda não sei Se posso me... Por isso, Bravis, por isso, por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa No meu coração Eu declaro pros devidos fins E agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Oh, não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão Assim comigo, ó Quem não tem história É apagado da memória A piti nessa aqui, ó Calça a batida aí, compadre Essa batida é maneira Chama! Chama! Produções Um, dois, três, quatro É loucura demais, Elison! Faz o M pra mim Que eu faço o M pra ti Faz o M pra mim Que eu faço o M pra ti No Brumaz e Alta Light O nosso amor não vai ter fim No Brumaz e Alta Light Pra tentar te esquecer Essa aqui todo mundo vai lembrar Sente, 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 sente Meu amigo Nãozinho Ae, galera da equipe da moto, né, meu irmão? Um abraço com carinho do chão E pra você Do DJ Elison DJ Elison Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim E o nosso amigo Danúbio Souza Tá de aniversário hoje Tudo de bom pra você, Danúbio Tudo de melhor Saúde, Deus no coração sempre, meu irmão Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Olha a tatuagem Olha a tatuagem Três, dois E o coraçãozinho Viga dividido hoje Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Banda M5 Uma pancada de sucesso Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão Foi uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias Que são foda que bate Saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Então pressa na mulher gostosa Disse caso ela também brigou E ela vai se vingar Então joga Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Passei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Me leu tanto tempo aqui Te passo um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só jovem Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Quem é que tem uma baixinha que manda na porra toda aí? Cadê? Quem é que tem aquela baixinha Que fala a hora que você tem que entrar E a hora que você tem que sair? Ela que manda na porra toda, ó Ela é do tipo que acaba uma família Abaixa e encosta nela uma Todo homem tem, não tem? Eu caí no corpo dela e me viciei E agora? Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela, tu não pega ela Ela é quem te pega Você me deixa uma loucura Você tem como eu te localizar Bora pra gojear Dessa vez você foi É o feriadão do trabalhador Com o mensagem eu posso te cuidar Esfia a cabeça, cuidado com a rua Tentei tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda áudio no WhatsApp Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu valor dá pra saber se ainda pensa em voz Se o problema for a cor pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu valor dá pra saber se ainda pensa em voz Se o problema for a cor pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixa uma loucura Sem ver como eu te localizar E dessa vez você foi imatura Com o mensagem eu posso te enviar Esfia a cabeça, cuidado com a rua Tá com uma cara de domingo hoje, né papai? Aquele pagode pra todo mundo soltar a voz Manda áudio, manda áudio Sai do chão, sai do chão Bora, 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 showman Solta o batidão, solta o beat, solta o beat, solta o beat, solta o beat, vai, vai Essas malandra Assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui As novinhas, as novinhas, as novinhas, as novinhas É o seguinte Quem é que tá afim de dançar aqui no palco? Uma mulher pra dançar aqui no palco Pra ganhar cem reais aqui no showman Eu na verdade Eu queria três mulheres pra subir aqui no palco Três mulheres Pra dançar com a nossa gel A verdade a gel vai servir hoje só de jurada, né gel? Profissional Aí não dá Porque senão vai ganhar Mas é o seguinte Cadê as mulheres? Cadê as mulheres aqui de breves? Cadê? 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 A mulher que não tem vergonha Vamos subir Já tá subindo uma aqui Pra subir a outra não vai demorar nada Já tem Uma mulher 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 Aí fica difícil de competir Tem duas Tem duas Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Depois eu vou fazer uma de vocês Depois eu vou fazer uma de vocês Isso Claro, claro Sumiu Só as três Ninguém se mete Daqui a pouquinho eu vou chamar vocês Você vai fazer um show lá Quero ver Tá bom Atenção Só as três Só as três Só as três Um Dois Três Só não vai de se jogar no palco Vai, vai Essas malandras Assanhadinhas Que só que é vral Só que é vral Só que é vral Vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Que só que é vral Só que é vral Só que é vral Vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Vai, vai Então vem sentando aqui Produção Como é que eu vou descer Pra dizer quem é campeão Senta aqui Senta aqui Um, dois, três Vai Toma Quem vai escolher É o público, hein Deixa as mulheres aí Vem pra cá Eu vou te dar maravilha Faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga Joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, quica, pica, pica Quica, pica, 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 pica Quica, pica pra você Quica, pica pra você Eu, eu, eu duvido Você aguentar uma dessas Quica em mim pra leca Sarra em mim pra leca Pula em mim pra leca Sarra em mim Senta em mim Dança em mim pra leca Vem bebê, vem bebê, vem bebê, vem, 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 te liga, te liga no movimento Pedir pra parar, parou, 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 opa Essa aqui rasgou tudo agora, não foi? É o seguinte, fica uma lado da outra aqui, fica você aqui, já podia vir me ajudar aqui, né, pelo menos Essa aqui é a número 1, a de azul é a número 1 A de rosa é a número 2, e a de branco é a número 3 Pra ganhar 100 conto, que eu ainda não vi esses 100 reais aqui Cadê os 100 reais? Quem acha que foi a número 1, dá um grito Tchagunia Quem acha que foi a número 2? Essa tá bem de votação Quem acha que foi a número 3? Venha pra cá, meu amor, venha pra cá Sou bela aí, então deixa ela cair, pelo amor de Deus Vai lá com a nossa produção, que vai te dar um presente aí Valeu? Agora pra tirar a sisma só as duas e ninguém se mete Alisson Júnior, bota mais um pouquinho de funk 1, 2, 3, só as duas Não vai cair no palco, mulher! De quatro Quarto num quarto, num quarto bolado Com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro, então... Eu adoro, eu me amarro, então... Chama da Isa Chama da Isa Faz cordadinho de quatro Chama da Lia Chama da Lia Desce, desce, desce e me excita Quais irmãs, metralhas, maravilhas Olha pra mim Fica de perna pro alto Fica de perna pro alto E abrindo um espagate Eu adoro Aí, já ia falar uma coisa que eu não tava vendo Afinal de contas Cadê os cem reais, rapaz? Tá vindo? Traz aqui os cem reais Concurso só vale se tiver a grana Não é verdade? Então é o seguinte Tá aqui os cem reais na minha mão Não vou levar pra casa de jeito nenhum A de rosa Vem pra cá, ela tá cansada, né? Ela tá cansada Mas dá pra ficar em pé só um pouquinho? Eu também sou gordinho, eu sei como é que é Tá bom? Isso Olha, fica uma separada da outra aqui rapidinho Só pra gente decidir pra não tomar tempo de ninguém Até porque tem muita festa ainda pra galera Essa aqui é a número um Essa aqui é a número dois A número um e a número dois Quem acha que foi a número um? Quem acha que foi a número dois? A número dois A número um A número dois A número um Posso rasgar o dinheiro no meio e dividir pras duas? De novo, de novo A número dois A número um A número um Olha Eu não sei de quem veio Mas tá aqui Tem duzentos agora Tem mais um funk aí? Não, não, não Deixa comigo Faz o seguinte Já que o nosso primo ali ofertou Pega cem pra você Cem pra você Todo mundo sai feliz E o Edson Júnior bota pra ferver Sai do chão Vai Endoida 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 Let's go Tá de maçanar nada Bora 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 Quem tá feliz Joga o bracinho O bracinho É fogo pra todo lado Bichão Vira Alisson Júnior Sai do chão Sai do chão Pega a visão DJ Alisson Cadê a torcida do papão Bate na palma da mão Só a torcida do papão Quem é do clube do Remo Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Joga pra cima Joga pra cima Remo Quem torce pro Flamengo Acende essa fogueira Acende essa fogueira Acende 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 Quem ama breves aí Quem ama breves Quem ama Quem ama 3, 2, 1 Bora Quem ama breves aí Quem ama breves aí Quem ama breves aí Que fala o coração En a praia Solos tu e eu Gritando amor No te vayas Que fala o coração En a praia Vai, 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 vai. Agora o seu título. Bora aqui, meu amor. Você não queria fazer o cackeado? Ah, meu irmão. Tem guia hora pra todo mundo. E, vai, 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 vai. E aí, e aí Em uma praia Só estou e eu gritando Amor, não te vayas Que há o meu coração Oi, oi 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 Tudo bem Tudo bem Bora detonando Bora detonando Bora DJ Vai sacudindo, 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 sacudindo Prepara mais uma Três, dois, um Vai fogo Oi, oi Oi, oi Oi Carregado Torrando um baseado Vai safada Vem safada Vem safada Vem safada 25 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau, já 31 você senta de novo Então levanta a mão pro alto, zero que tá bêbado Fogo no parquinho, Mandela vira o puteiro Fogo no parquinho, Mandela vira o puteiro Deixa, deixa no batidão, deixa, deixa no batidão Bota pra cima, DJ Alisson, bota pra cima, bota pra cima Dona Lani, vê se me desconcentra mais, mulher Vai, vai, vai Vai, bicho Oi, jovem Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar, te esconder o que aconteceu Pra viajar em breve Sei que às vezes eu jurei, uma coisa séria, sem mentiras Mas maciei, meu amor Sua melhor amiga, é minha amante, meu caso escondido Você não percebe, que passo com ela, várias noites a nos amar Sei que arrisco nosso amor Quando eu me entrego pra ela, te deixe só Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Será? Quero ver teu sorriso mesmo, não Estando com medo Todo mundo aqui na avenida Saber ir embora também é prova de amor Quem sabe vai cantar A nossa história fica, mas eu sei que a gente não dá certo Você Pra onde? Eita breves do meu coração Que faça Que faça amor contigo Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi E o que? Não vou voltar não DJ Já o que? Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tem que se decidir, né? Com minha decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida E o que? Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me fale Pelo amor de Deus Me fale Vamos detonando Vamos botando Brasília e o direito pro céu Bora, meu irmão E hoje Hoje sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Eu te amei Mas você Não levou a sério Eu não sou O super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptomita Me toca e fico fraco Diz Que acabou o amor O que eu vou fazer Diz Que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E O que eu vou fazer Diz Que é natural Que amores vão e vêm Bruno estreou A mulher Obrigado gente Obrigado galera de breves Por mais uma vez Está com a gente Eu me lembro que Da outra vez Eu vim com o Juninho Aqui no palco E mais uma banda E a galera do GCB Eu super carinhosamente De braços abertos Muito obrigado também A prefeitura municipal De breves Sobre o comando Do meu prefeito Charão Leão Essa pessoa que sempre olhou Sempre olhou Pela cultura De nossa cidade A cultura também Do nosso estado Muito obrigado A nossa deputada Estadual Andréia Charão E o nosso prefeito Está aqui também Claro No meio do povo Abraçando todo mundo Obrigado por escolher O nosso trabalho Para a gente poder trazer Alegria Diversão Entretenimento A todo esse povo Para chamar ele aqui O nosso prefeito Cadê ele? Cadê ele? Chama ele aqui Vem cá meu prefeito O povo gosta disso De você estar juntinho Com eles Esse é o prefeito Que mudou toda a história Aqui de breves Charão O cara é sucesso E é quisto pelo povo Olha Olha como a galera Te aplaude aí Meu prefeito Parabéns Para todos os trabalhadores E realmente estão presentes Assim como ele Que não dorme Para ver uma breves Sempre muito bela A final de Gondas É a capital do Marajor Obrigado meu prefeito Ele vai lá para o meio do povo Vai se divertir um pouco A final de Gondas Ninguém é de fé Muito obrigado também A nossa deputada estadual Andréia Charão Cadê ela? Cadê ela minha deputada? Ela deve estar também No meio do povo Tá no meio Tá abraçando E vamos lá Joga o bracinho Pra cima Soquilho pro céu Que é de breves Joga a mãozinha Joga Joga Três, dois, um Vai A putaria no pistão Vai correr Eita Se não solta o brinquedo Nosso pode vai buscar Vai vó Pega ela Dá pra pau de pau na cabela Vem sabinho Sem desespero Dá pra pau de pau nela E puxa o cabelo Puxa o cabelo Vai vó Que não anda só Moleque Fica sem caô Chega o Flamengo Pra cala com ela Representa Vamos passar Ai, 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 ai DJ Ai, ai, DJ Isso não é legal Ai, ai, DJ Isso não é legal I've been fuckin' Losin', poppin' Pili's Man, I feel Just like a rockstar All my brothers Got that gas and they always be smokin' like a rockstar Walkin' with me, call up on my booze and you show walkin' in the sartar When my homies pull up on your block, they make that thing go, tata, tata Switch my walk and break in black, I'm starting saying recipes at Banskar Close that door, we blow in smoke, she asked me light a fire like I'm born saw Back to fall on stage, body, leave my fuckin' show on in a cop car Shit was legendary to a TV, I know we know what I'm on time Skokin' on the table, little boy, don't give a damn But your government is a groupie, she just tryna get in Saying I'm with your fans Back to the machine Hey, viajando A pressão vai começar e o águia vai gritar Pra você alucinar a noite inteira sem parar Minha família está em peso agitando aqui Eu te amo, super papi, eu te quero só pra mim Hoje eu quero que você assim com o DJ Betinho e Josimar De Jason, de Minho Pop A decona Tá, tá, tá delicioso Tá, tá, tá gostoso Vem, vem, vem fazer um S Pra o anjinho e você Tá, tá, tá delicioso Tá, tá, tá delicioso Vem, vem, vem fazer um S O sinal é triste Só pra gente registrar essa imagem tão bonita aqui, galera Eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima Pra gente fazer um fotão aí Pras nossas redes sociais Todo mundo com a mãozinha pra cima aí Todo mundo Primeiro eu pra frente, de frente com a galera Todo mundo com a mãozinha pra cima aí Só quem é de breves Dá valor nessa cidade Bota a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Ano breves Galera do fundão também aí Quem torce pro Flamengo Quem torce pro País Sandu Quem é do clube do Remo Agora todo mundo Com a mãozinha em cima Com a mãozinha em cima Solta, Nisso, Júlio Corzinho Desse jeito cê me deixa louca Botando a fita toda na minha boca Eu sei que você gosta que eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louca Vai por cima, se contate, cê tá, tenta, se contate Vai por cima, se contate, cê tá, tenta, se contate Chama, chama só as amigas pra tomar banho de piscina Chama só as amigas pra tomar banho de piscina Chama, tem que vir sem falsinha pra poder entrar Deixa eu chamar também aqui o meu filho, Elison Júnior Pra tocar junto com o Elison Elison Júnior agora, papai Bora lá, Elison Júnior! A bala tá cantando A bala tá cantando Olha o barulhinho Tem se jogar na pica, muito louca de barra Tem se jogar na pica, muito louca de barra Ela tá na Dine 7, toma-me uma E aí, brevis! O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora, DJ Elison, volta pra estourar Bora, Elison Júnior! E volta pra estourar Perdeleu oficial Não quero nem saber, só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Não quero nem saber, só quero endoidar Chama logo o psicopata pra agitar Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Se tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra toda, eu vou tacar e botar você Vou tacar e botar você Vou tacar e botar você E se for da porra toda, eu vou tacar e botar você Pra que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha, você é sensacional Pra você entrar no pó Bravis! Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô que tô É DJ, moleque, uísque Balinha do amor Só quem sabe, só quem sabe Tentarão me matar com um copo de veneno Tentarão me matar com um copo de veneno Se quiser matar, me mata, que bebeu, bebeu Se quiser matar, me mata, que bebeu, bebeu É DJ, moleque, uísque Se quiser matar, me mata, que bebeu E quem fica parado, vai na volta, ligado Quem fica parado, vai na volta, ligado Lá vai fogo Verdeu oficial E quem fica parado, vai pegar um, tá ligado É magulho doido, porra É magulho doido, porra Verdeu oficial Tá ligado, vai jogando, vai jogando Esse copo, copo, me deixa maluca, me dá várias Tapa, me chama de sua Porco, 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 porco Vai jogando, vai jogando, Alisson Júnior, vai tocando Deixa no batidão, deixa no batidão Eita Alisson Júnior, eita breves Chegamos no município de breves Pra fazer todo mundo feliz Fique com ele Vai ser melhor assim Se ele te procurou É porque não quer mais saber de mim Solta, Alisson Júnior Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Só fico nessa solidão Esperando a resposta do coração Por favor, me liga Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer Se me quer como mulher Volta Volta pra mim Tô com saudades Eu te amo Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui, amor Sentir a nossa dor pelo beijo Teu corpo engostando no meu corpo Não dá pra viver sem ti No baile da vacuna Eu tô te observando No baile da vacuna Eu tô te observando Vai, vai, vai do movimento Calisson Júnior tá mandando Vai, vai, vai do movimento Calisson Júnior tá mandando Ela vem que vem Vem que cantou Vem sentando Vem que cantou Vem sentando Tu tá na reta do tempo Que importa a mira além Tá na reta do tempo Que importa a mira além Vai tomando Tá na reta do tempo Tá na reta do tempo Vai tomando Eu tô te vendo Faz assim A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vejo a voz Eita, baby! Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Que noite maravilhosa, breve! Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa aí Eu decidi Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Durante muitos anos Calado e em silêncio Ele herda o dom do pai DJ Elison Júnior Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração Se acostumou A sonhar Com você E de repente Eu te encontro A gente vira Revira De manzinha De manzinha Que braves Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar E o meu olhar Sobreviveu Eu encontrei Meu grande amor Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci E o que? Me traiu E o meu jeito de amar E a galera vai dançando de montão Eu sei que eu vou lutar Pra que? Te reconquistar Olha o show de laser show Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci E o que? Me traiu O meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar É só uma fase É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai É uma fase Vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Vai jogando batidão Alisson Júnior Solta a batida Ego padre Solta a batida Alisson Júnior Solta a batida Ego padre Solta a batida Ego padre Solta a batida Ego padre Revira Você conhece seu babá Então papá 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 Música Música A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanha O tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vai dançando pra mim Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Vem dançar com vibração Mexe com meu coração Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Tá libertinho, o povo é que pediu Do Pop Souza e Pelé para o Brasil Ele é o original, não se inventou e finaliza Tô mandando esse recado, é o Betis do que avisa Ele é o original, não se inventou e finaliza Tô mandando esse recado, é o Betis do que avisa Ele mexe com você, faz você balançar Contando aí, Betinho, que a galera quer dançar Dá libertinho, o povo é que pediu E o nosso amigo Fábio Aqui com a gente, aquele braço Nos decepcionou com todo carinho Alô, Fábio Um abraço pra você, meu irmão Bora, papai DJ Alisson E o Júlio Toma, toma Toma no batido Joga! Chegou o som do povão Começou a curtição O poderoso vai tocar Tudo que existe em qualidades de som Ouro negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Vou gostar, melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno de muito valor Eu como a doa do DJ em trás Oh, oh, só quero dançar Venha sentir o calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar E a galera vai dançando De vacina e caquiada Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Batidão que a galera gosta Bota a galeraое e al working Bota a galera Bota a galera Bota a galera Dena significativa Dena significativa Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma, 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 toma Vem que eu tô com a move, ó É Alice aqui pra tocar daquele jeito que você merece Você quer uma retarda do Thor? E na B2, na B2 ela vai se atragando E na B2, na B2 ela vai se atragando E na B2, na B2 ela vai se atragando E na B2, na B2 ela vai se atragando E na B2, na B2 ela vai se atragando E na B2, 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 na B O que que tu fez? Foi uma cumba, oufeitiço? Tu representou, senta-nupá bandido Tem mel na xerêca? Tu deu uma sentada? Agora virou contatinho preferido O caçapadona, tu sabe que foi a pedeção É padrão, tu esprita lá que matinha O cara dela pede. O que pode me arrazer, assim eu vai saco É pra mim o som muito bom, vamos pra não estar rindo mais tarde Com a boca no mundo, vem lá você vamos provar O som muito bom, vamos pra não estar rindo mais tarde Vou botar agora que vai dar uma mulher A gente fez um balão. É aqui naverta do urso Sabe que nós é um assunto É, 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 é do complexo Olha na favela de tarde O som no último volume O brotar não vai devastar É do complexo Vou dar um, é do complexo Vou sair daqui pra dar um rolé É do meu valor É aqui na selva do russo Sabe que nós é o acoso Os amiga aqui da penha É o PH, é o PH Os amiga aqui da penha É a família PH Os amiga aqui da penha Já manda, já manda pra ela Já manda, já manda pra ela Já manda, já manda pra ela Quero saber de vocês aí Quem é que tá solteiro na parada De verdade Só quem tá solteiro Quem é que não vai casar nunca E bota o bracinho pra si Olha a dificuldade, meu irmão Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E bate na palminha Se o eu tô solteiro Vai! O eu tô solteiro Será que a vida de solteiro é bacana? Quem tá solteiro Canta, senhor! Isso que é vida E acorda pelado Com o chão do lado Que o nosso amor nunca virou de novo Sai do chão, todo mundo! Isso que é vida E pra ver si Todo dia Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor nunca virou de novo Quem faz? Isso que é vida Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga, 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 joga Quem tá solteiro Sai do chão! Miel, Jale, sou joinha So many things that I wanna say You know I like my girls a little bit older I just wanna use your love Today Três, dois, um, bora! Vai! Miel, Jale, sou joinha Papi Papi One, two, three Okay One, two, three Okay Ok Dina, 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 baby Não necessitamos do ar Dina, 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 dina Estamos do ar Ok Vai girando a lição Júnior Vai gigando, vai gigando Dina, 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 dina O original Tô perdida no baile Tá pura maldade Colinho de vacina Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Quando o diazão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me lê cavalo Eu vou precisar de uma cela Nossa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando Eu já vou ler mais um rola Fim da minha distração Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa É mais uma da prévia Ela já E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de sapato e vem tirar a roupa Gosta da terapia Gosta da terapia Disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se tem o que fazer E tá tão fácil Sei que ela gosta da terapia de graça Eu não sei quem inventou a pódica Chamou, chamou Ela me disse que gosta da terapia Dali eles são! Eu não sei quem inventou a pódica